olá meus amigos do youtube beleza trazer mais um vídeo aqui a vocês a meus inscritos que seguem meu canal agradecida a todos aí é a mostra que essas cruzes é de cristais né são pedras muito raras elas são de cores é clara por dentro é escurinha por fora de alto brilho olha só o brilho dessa pedra não tem óleo não está molhado com água só essa parte de baixo aqui que eu passei um verniz é um verniz acrílico né para ela evitar de soltar poeira ou alguma sujeira entendeu também para os cristais não não coisar né deslocar mais brilho aqui gente é o natural dela mesmo não tem óleo nem nada não tá certo peças únicas muito raro esses cristais aqui é um tipo de cristal de quase fumei diferente né tem essa outra peça zinha aqui ó essa daqui é do vídeo anterior está aqui eu dei para minha esposa quer dizer ela vem dizer tumor né aí como eu não ia vender nem nada eu vi para ela eu fui revertir ela de de pó pode rocha em rocha vulcânico que é aquele passado né eu tinha um vidro cheio neste pó né pisado lavado aí aproveitei junto com o verniz aí eu fiz um um pirão né dessa areia preta e reverti ela por trás né ficou bonita né ó linda linda mesmo gente essas peças ó tá aqui outra também ó outra peça muito linda e rara de se encontrar não é todo local você vê que não tem óleo ó passando daqui ó ela não tem óleo é o brilho mesmo olha só não tem óleo não tá molhado entendeu não tem nenhum produto para deixar ela brilhosa entendeu olha só não tem óleo tá bom são peças raras é só nessa parte de baixo né como eu lhe falei né falei a vocês que eu passei o verniz acrílico né é na parte da pedra né para ela ficar mais bonita né e também proteger né por ela ter essa rachadura aqui né eu botei também esse brilho né para ajudar até dar um reforço viu mas como eu falei essa essa pedra não tem óleo não tá molhado ela o brilho mesmo dela espelhosa tá bom e temos aqui também essas pequenas brilhosa né olha só essa aqui já é diferente mas é quase da mesma família né outra linda do drusa essa também é muito bonita eu passei também o verniz é na parte de baixo né e olha só a gente não se esqueça gente deixar o seu gostei aí no aí nos vídeos tá bom é se vocês quiserem comentar aí o que achar aí tá bom é deixa seu gostei você que é novo se inscreva também tá bom muito obrigado a todos vocês que seguem meu canal que acompanha os vídeos tá bom olha só essa parte aqui também ela é brilhosa né na parte de baixo já é diferente ó aqui já é fumei linda peça peça muito raras lindas mesmo tá bom muito show mesmo essas peças aqui gente ela não estão à venda né não vou vender essas peças e por ela ser rara e muito difícil de encontrar eu vou vai ficar mesmo somente para coleção entendeu é e caso eu ache mais né eu posso até vender alguma dessas entendeu mas por enquanto eu não não estarei vendendo nenhuma dessas peças aqui ó olha só peças de alto brilho chega espelhosa de alto nós parece um espelho gente esses cristais aqui é muito bonito mesmo lá tem muito desses cristais aqui desperdiçado que a máquina tirou lá e olha só isso aqui as parece um pãozinho a máquina a gente tirou muito e tem muito suterrado toda vez que dá uma chuva sempre e às vezes né é de as assim é sempre o azer ou encontro né pronto essa daqui ó essa daqui ela é quadrada mesmo dessas pretas entendeu só que ela é de outra cor diferente é isso aí gente muito obrigado em um deixe seu gostei e fica com deus e até o próximo vídeo tá e aí e aí e aí e aí